Tite Ortiz ou Lucas Lima? Ambos já estão treinando. O técnico Mariano Sosso vai ter que arrumar o meio campo. O Pedro Vilhena não foi bem contra a equipe do Bahia. Aliás, o meio campo do esporte precisa de um volantão. Jogador, cabeça de área, proteção de zaga. Aquele cara que dá chutão mesmo, que chega para fazer a falta. O esporte precisa também ver a questão da lateral esquerda, porque o Filipinho foi muito mal. O Fabinho está sendo muito criticado. O Fabio Matheus é destaque nesse time. Agora, destaque mesmo, é o goleiro Kaique França. O esporte achou o paredão. E o lateral direito, Pedro Lima, quem é isso, hein? O Biquinho joga muito. O esporte tem dois jogos essa semana. Na quarta-feira, contra o Central na Arena, pelo Campeonato Pernambucano. E na sexta de Carnaval, enfrenta a equipe do 13 pela Copa do Nordeste. Vamos combinar uma coisa, hein? O esporte encontrou o lateral direito, que é titular. Acabou-se. Não tem mais essa não. É titular. O Pedro Lima, 17 anos, menino com personalidade. Jogou muito. E, assim, é um cara moderno, né? Um lateral moderno, uma ala moderno. Está sempre na frente, volta para marcar. Você tem muito do Pedro Lima. Fora o Kaique França, né? Que depois do Magrão, depois do Maílson, o esporte só tinha vigia de barra. O cara pegou pra caramba contra a equipe do Bahia. E, assim, eu digo sempre que um grande time começa com um grande goleiro. E eu acho que o Kaique França mostrou isso. E, assim, num jogo grande. Num jogo grande. Um super clássico contra a equipe do Bahia. Não é qualquer jogo, não. Muito tranquilo. Parabéns ao goleiro Kaique França, porque fez um partidaço. O esporte perdeu o jogo. É normal. Ganhar, perder, empatar. E, principalmente, na atual circunstância, o esporte sendo montado do zero. O Bahia, não. O Bahia vem com o time e contratou e reforçou muito. Contratou muitos jogadores de qualidade. O esporte começou do zero com um treinador estrangeiro que chegou e que está montando um time. E que foi criticado porque fez algumas besteiras, mas agora parece que começa a arrumar. Perder de 2x1 para o Bahia é normal, natural. Essa história de o esporte ia ser amassado, o esporte ia levar a goleada. O time do Bahia ia descontar os 6x0. Está longe disso, cara. Futebol não é assim, não. Detalhe. Futebol é detalhe. Tem jogo que realmente acontece isso. Mas não é toda hora e não é porque o time quer que vai golear, não. Não é assim que funciona, não. Futebol tem estratégia, ele tem esquema, ele tem variáveis, ele tem opções. E a gente vai falar sobre isso aqui. E se eu critiquei o Mariano Sosso nos jogos anteriores, principalmente nos dois clássicos, e acho, acho eu, a equipe do esporte deixou a desejar com relação ao time, acho que a equipe do esporte, eu acho que nos dois clássicos, na verdade, e no clássico, contra a equipe do Santa Cruz, que a equipe realmente deixou a desejar. E nos outros jogos, que acabou não jogando bem, contra a equipe do Retro, se a gente considerar um clássico também. Então, nos dois jogos. Mas acho que o Mariano foi muito bem o técnico do esporte nessa partida contra o Bahia, no domingo, e acredito que ele começa a aprender um pouco do futebol do Nordeste, do futebol do esporte. Futebol reativo, você precisa ter em alguns jogos. Futebol dominante, ter jogo apoiado, ter um trabalho vertical com o time, ter um trabalho agudo, utilizar os lados do campo, utilizar o meio, ter um jogo mais apoiado ainda. Saber mudar, quando você vê que um jogador não está bem, essa transição não está saindo, mudar o esquema. E ele foi eficiente ao sair de um 4-3-3, para um 4-2-4, com quatro jogadores na frente. Ele tinha o Fabrício Domingues, ele tinha o Romarinho, ele tinha o Gustavo Coutinho e o Zé Roberto, quando ele tirou o Pedro Vilhena para colocar o Zé Roberto. Quer dizer, mostrou a sua competência. Boa! Esse QR Code gera a Bete Nacional, que é parceiro aqui do canal. Aponte a Câmara, entra e crie a sua conta com o código RNTV. Isso! E aqui tem um link na descrição do vídeo também, para você entrar e profetizar. Melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% segura e confiável. As melhores cotações estão na Bete Nacional. Profetiza na Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos Brasileiros. Aposte com responsabilidade. Vamos lá! Tem alguns pontos importantes para a gente conversar sobre esse time do esporte. O jogo apoiado. É o que o jogo apoiado? É você ter uma bola com um jogador, e ao mesmo tempo você ter dois, três jogadores trabalhando junto. O esporte teve isso. É você ser usado? Sim, mas sem abandonar essa marcação, esse encaixe. Se você vai espelhar um time, às vezes o time está vindo no 4-3-3, você joga no 4-3-3 e cola aqui, é importante você ter as variáveis e ter a jogada individual, um x1. É um contra um. E às vezes o esporte precisava disso. E o Mariano Souza é aceso o tempo todo. E em grandes jogos é que a gente conhece um grande jogador e um grande treinador. E esse é um grande jogo, o jogo contra o Bahia. O jogo do domingo mostrou algumas coisas surpreendentes de forma positiva. Ao mesmo tempo mostrou também deficiência. O Felipinho, nada bem o Felipinho tomar um gol. O prefeito esporte tomou no x1. Eu não sei se o Ademir, eu sou o Roger que deu o dribbler e cruzou. Enfim, acho que o Felipinho deixou a desejar. A marcação do Alisson Cassiano também. E aí voltou até uma desculpa. É um bom jogador, mas não está entrosado com o Luciano Castan. Acho que a questão do meio, o Felipe, o Fábio Matheus, ainda não consideram que o esporte precisa de um volantão. Eu gosto de um jogador que impõe respeito na cabeça de área. E assim, não é futebol raiz, não é aquele futebol de usina, não. Mas é importante você ter um jogador que sabe fazer falta. Um jogador que mata a jogada, que troca um lance perigoso por um cartão. É importante. É isso, acho que o esporte não tem ainda. Precisa da transição. E aí esse é o ponto que eu vou comentar. Colocou o Pedro Vilhena no jogo contra a equipe do Flamengo. Fez gol, sofreu pênalti. É outra coisa, se jogar contra o Flamengo de Acoveto, você joga contra o Bahia. E contra o Bahia o Pedro não foi bem, o Pedro Vilhena. Ainda é jovem? Ainda é jovem. Tem um futuro pela frente? Tem. Pode até deslanchar? Pode. Mas aí tem que ter casca grossa. E casca grossa é quem? É o Lucas Lima. Tem bola? Tem bola. Mas quero saber até onde vai o comprometimento dele com o time. Com a equipe. Com o jogo do esporte. A entrega dele. Tem jogador como o Tite Ortiz, que é melhor, na minha opinião, do que o Lucas Lima no momento. Ele joga melhor do que o Lucas Lima no momento, o gringo. E já está aí. E que é vertical, que é agudo, que procura o gol, que não tem enrolado de estar tocando bola para trás. É o tempo todo visando o gol. E aí, esse jogador é o jogador do encaixe no meio campo. E aí, se você tem um volantão, se você tem um Fábio Matheus, se você tem um Tite Ortiz ou tem um Lucas Lima, você vai fazer com que o time possa criar. E aí são variáveis que você pode utilizar. Às vezes, se você quer necessariamente marcar, você traz o time para o meio. Povou o meio campo. Se você quer um time agudo com as duas pontas funcionando, joga no 4-3-3 com o meia municiando as alas do campo. Então, nesse aspecto, eu acho que o técnico Mariano Souza vai ter que encontrar. Óbvio que ele vai ter que definir esse time, porque a gente agora vai ter competição em cima de competição. Ou seja, já tem na quarta-feira o Central, que não é um adversário fácil. Eu sei que ele vai poupar jogadores, porque na sexta tem Copa do Nordeste contra o 13. O 13 é um jogo mais parelho, é um jogo mais difícil, é um jogo mais complicado. O 13, inclusive, estreou com vitória. Então, só digo a vocês que ele vai ter que encontrar realmente essa condição realmente do time. E fazer com que a equipe busque o objetivo. Vencer. Vencer é importante. O Sport poderia ter saído da Fontenosa com o resultado de empate se tivesse um pouquinho mais de maturidade. Um pouquinho mais de malandragem, segurar mais a bola. 45, 48, prenda essa bola, não deixa ela chegar na área. Mata a jogada no meio campo, mata a jogada na saída de bola, evita o lançamento, enfim. Mas o Sport deu bobeira, a bola saiu, o cruzamento. E aí, o gol do Rafael Ratão. O 13 estreou, vencendo a equipe do Maranhão por 1x0. Adversário do Sport na sexta-feira na Arena de Pernambuco. E, na quarta-feira, o Central, que empatou em casa com o Mauari pelo Campeonato Pernambucano, é adversário do time do Sport na quarta-feira, também na Arena de Pernambuco. Os dois jogos são na Arena, tá? Um na quarta, outro na sexta-feira. Bom, surpreendeu de forma positiva, sim. Mas, precisa ganhar. Precisa ganhar. Às vezes, você tem um time bom, mas não ganha. Às vezes, você tem um time ruim e começa a ganhar, e o torcedor vai na onda. Bom, a gente vai aos poucos vendo o trabalho do Mariano Sosso, técnico da equipe do Brunega. Uma grande semana pra você, Deus abençoe. Deixa aqui um like, um joinha, pode ser? Isso. Se você puder também, se inscreve no nosso canal. E dá moral aqui, vai aqui, ó. Compartilhar, copia o link. Caminha pros seus amigos aí nas redes sociais. Marca seus amigos, coloca aí nos grupos do WhatsApp, no Telegram. Dá essa moral pra gente. Obrigado, hein? Boa semana. Quero agradecer demais a todos vocês. Valeu. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.